Boa tarde a todos vocês, pra sempre meu nome é Bruno Black, tô honrado pela oportunidade de estar aqui recitando, tomara que ano que vem eu saio da antologia, a minha brunete, gente eu tenho fãs no Facebook, são os brunetes e as brunetes, ali tá o humor. Vamos ao que interessa, eu vou fazer uma expulsão de uma poesia bem curtinha, que se chama Apague a Luz Anoiteceu a Sua Alma, que é uma homenagem à Lupe Festa Literária das Periferias, e depois eu emendo nessa, que se chama Sabe, Fica o Meu Coração, que é do meu sexto livro chamado Perdas e Ganhos, e que vem um novo aí, um novo livro infantil, Senhor Pum, ok? Coração Meu Senhor Trago aqui Trago aqui Na, mama. Luz, peras, carne no corpo E sobremessar no olhar E a poesia se chama Sacrifico meu coração Erramos juntos Somos tão cabeça dura que fazemos nos nossos medos o fim dessas voltas tão sonhadas Deixamos o nosso tempo parado por tantas impossibilidades e não crescemos E tão pouco compartilhamos momentos maravilhosos em vida Acorda Acorda Estou tentando Tenta ser menos Estou tentando Tenta tentar sem ser tentada parar de errar Senão iríamos parar de se amar Sabe quando sabemos que podemos vencer juntos e não conseguimos enxergar isso nem separados É o nosso caso Vamos tentar se amar com a coragem de um guerreiro É melhor do que continuar sacrificando os nossos corações por orgulho e insensatez A não ser que Queira o fim E eu Por ser longo por ti Esteja viajando num sentimento que não existe mais Se for isso Me faz um favor Sacrifico meu coração Eu não quero sofrer mais por ninguém E se não for proibido do seu lado Arranca-me também o outro lado da alma Já que eu não consigo viver E ver mais nada se não for do seu lado Seja forte Ou volte E lute comigo Ou sacrifico o meu coração Meu Senhor Trago Aqui Veja 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 Luz, luz, peço, carne no corpo E sobremesa no olhar Você tem tudo como seja. Obrigado, gente. Estou de bom. Obrigado. Obrigado, gente. Eu sempre fico muito emocionado. Conclui, não. Termina o vídeo. Obrigado.